Um pontinho pra mim, hein? É mais um pontinho pra mim. A Record anunciou oficialmente a contratação dela, a Raquel Cheirazade. Raquel Cheirazade, que foi expulsa da temporada passada de A Fazenda, vai apresentar a segunda chance do programa Grande Conquista, ou melhor, a segunda temporada do programa A Grande Conquista, ou seja, de expulsa pra apresentadora de reality. Ela ganhou, gente, muito espaço na Record com aquela participação na Fazenda, ganhou favoritismo do público e tava, como o Lucas acabou desistindo, ela já estava entre as queridas e possíveis vencedoras do programa. Tava ela e o Lucas a todo momento ali, né? Saiu o Raquel, saiu o Lucas e aí a gente não tinha ninguém, né? Quem que ganhou a temporada passada? Eu nem lembro mais. Quem que ganhou? Gente, eu não lembro. Não foi a Márcia Fu. Nem você lembra, você tá procurando agora. O Lucas não foi. Foi a Jaqueline. Foi a Jaqueline. Meu Deus do céu. Deu um branco aqui pra você ver como foi importante a Fazenda, né? Então, a Raquel Cheirazade... A chegada da Raquel Cheirazade na Record, desculpa te interromper, a chegada da Raquel Cheirazade foi por conta aí justamente dessa... A Raquel abriu mão, né? De contar com a Mariana Rios apresentando mais uma temporada. A Mariana saiu, na verdade, né? Isso. O que estão falando é que, de acordo com informações, tá, gente? Do Flávio Rico, a Mariana Rios está sendo cotada pra assumir um projeto baseado no Floridense. reality show de dança britânico que tá previsto pra estrear no segundo semestre desse ano, tá? Ela foi contratada pela Record 2022 quando comandou a Ilha Record 2 e comandou também a Grande Conquista. E agora, sendo substituída pela Raquel Cheirazade, né, na Grande Conquista, pode ganhar uma sobrevida na Record no programa Flurry Dancing, que provavelmente deve ganhar um novo nome aqui, que é um reality gringo, né? A Raquel Cheirazade, então, foi expulsa, né, da Fazenda, da Fazenda do ano passado. A gente falou aqui extensamente sobre isso. Eu diria até que o favoritismo dela se estendeu pro Lucas e o favor... Favoritismo. Favoritismo. Eu falo favorimento, não sei se eu tirei essa palavra. E o favoritismo, que era do Lucas, depois que ele pediu pra sair, passou pra Jaqueline, que foi a grande campeã, né? Os dois tiveram ali um romance, né? O Lucas e a Jaqueline, e a Jaqueline saiu como campeã. Eu diria que muito por conta desse favoritismo, que era da Raquel Cheirazade. Que falaram muito que ia pro hoje em dia, falaram que ela podia ganhar alguma coisa, acabou não ganhando nada, mas agora, tardou, mas chegou a Raquel, contratada pela Record, pra apresentar a grande conquista, esse reality, até pra ver se vai dar uma ribada na audiência do programa, que não foi lá essas coisas na primeira temporada. É verdade. Com certeza. E Raquel Cheirazade é um nome muito forte, né? Essa participação dela da Fazenda. Isso que você falou é muito verdade. O favoritismo, ele foi edado, né? E acabou levando a vitória da Jaqueline. Mas dentro do programa, a Raquel, a Jaqueline e o Lucas, eles eram muito próximos também, né? Um ia sentindo muito ali o que o outro tava acontecendo. E era até o que a gente comentava na época, que ninguém nunca imaginava. A ex-âncora do SBT Brasil, muito próxima do ex-marido da Jojo Toddynho. Coisas assim, aleatórias, que somente a Rede Record pode fazer pela gente, né? Então, aconteceu, né? Todo aquele embrólio da expulsão. Tem vídeos aqui no canal. Se você quiser relembrar, dá uma busca aqui, expulsão Raquel Cheirazade. E tem muita gente que nem acompanhou a Fazenda, né? Sim, mas que vai conhecer a Raquel de todo jeito, né? Sim, que vai reconhecer a Raquel, mas que muita gente que não acompanhou a Fazenda pode ver os vídeos aqui que a gente falou até sobre a expulsão dela, que teve questionamentos se foi justa a expulsão dela ou não, né? Tem toda essa questão. Mas o que se sabe agora é que a Raquel Cheirazade ganha uma chance aí de apresentar pela primeira vez o entretenimento, né? Agora na Record. Vamos ver como é que vai ser esse reality, como que ela vai se sair. Com certeza. Espero que não seja uma coisa muito engessada. O que a gente sabe é que a Raquel, ela tem muito mais jogo de cintura, na minha opinião, como apresentadora. Ela, como apresentadora, tem muito mais jogo de cintura do que a Mariana Rios e a Galisteu juntas. Na minha opinião, tá? Por que que eu digo isso? Me incomoda um pouco a apresentação da Galisteu. Me incomoda. Eu acho que a todo momento ela fica aquele, ai, direção! Ela tem cacos que ela vai jogando ali e ela se perde muito, acho que falam muito no ouvido dela e ela deve se perder muitas vezes, né? É aquilo. Eu acho que é mais culpa da direção do que da Galisteu. Sim, sim. Eu acho que... Eu não lembro quem foi que eu vi falando isso, mas é uma coisa que é muito verdade, que eles tentaram implantar na Galisteu as mesmas falas que o Mion fazia, né? Ah, fazia piada aqui, fazia piada ali. Não necessariamente é a mesma pegada. Sim. Imagina se o Thiago Leifert tivesse que ler o mesmo TP que o Pedro Bial lia. Não ia bater, gente. Não ia dar certo, porque era o estilo do Pedro Bial, é completamente diferente do estilo do Thiago Leifert. Com certeza. É diferente do estilo do Tadeu. Então, assim, ao meu ver, a apresentação prejudicada da Galisteu em muitos momentos é justamente por conta da direção do programa que não sabe, assim, ver que são pessoas diferentes, porque é uma coisa diferente, né? Não é somente colocar qualquer um lá na frente pra falar. Tem que ter o carisma do apresentador também, esse tipo de formato exige isso. A Raquel tem carisma, eu acho que ela vai se sair muito bem, mas, assim... É verdade. É a primeira experiência dela apresentando um reality show. Acho que o entretenimento, em geral, é a primeira vez dela, né? Eu acho que fora o SBT Brasil, o único programa que não entraria na classificação de jornalismo que ela fez foi o Teleton. Assim, mas é... O Teleton, nem sei se a gente pode colocar como... Eu acho que ele é um programa de entretenimento, ele é filantrópico, ele é solidário, mas ele usa o entretenimento pra arrecadar as doações. E ela comandava ali durante a hora dela no Teleton. Então, acho que é o que mais se aproxima ali, né? E foge mais do jornalismo. Mas vamos acompanhar. Tô curioso, vou falar a verdade, tô curioso pra saber como vai ser essa estreia da Raquel como apresentadora de entretenimento. Pode ser uma transição muito legal pra ela também. Agora, vai bater de frente com aquele formato novo da Globo também, né? Provavelmente. Que é no segundo semestre, mais ou menos, né? Ainda não sabemos como que vai se dar isso, mas sim, tem a estrela da casa da Globo, né?